E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de San Andreas Walking Dead, pessoal Pra quem não viu no último episódio, estamos no deserto, jovens Pois é, o bagulho aqui tá louco, aqui é outro nível de tensão E a gente agora vai dar uma explorada, da última vez que eu vim ali, tinha player por ali, né, naquela região e tal A gente tá boladation, tá cheio dos equipamentos e eu estava procurando a famosa área 51, certo? Eu não vou nessa cidadezinha aí não, porque se eu morrer pra um player ali nessa cidadezinha inútil, eu vou ficar bem puto Então tem uma área verde ali no mapa, que eu não sei se é tóxica ou não, mas a gente vai lá, pessoal E sejam então muito bem-vindos a mais esse vídeo aí, espero que vocês estejam gostando Lembrando, essa série continua enquanto tiver o feedback de vocês Eu acho que já pra ser bem honesto, estamos perto dos últimos episódios, pelo menos dessa temporada E se tiver um feedback muito maneiro, a gente volta daqui não muito tempo Mas a tendência é que realmente aí, essa seja a minha última vida no jogo, digamos assim A partir do momento que eu morrer, aí eu vou dar realmente um break na série A gente vai procurando outros servidores e tudo mais Mas o servidor aqui que eu estou jogando está aí na descrição O servidor é realmente muito legal Então tá sempre aí na descrição pra que vocês possam jogar também, beleza? Tem uma cidadezinha do Velho Oeste aqui, ó, maneirinha Tem alguns zombies ali, mas nada demais Vamos passando Eu estou chegando numa represa aqui, velho E ali no canto tem uma área tóxica E eu não faço ideia se essa área tóxica é ou não a área 51 Mas a gente vai lá Como que eu sei que é tóxica? Alguém nos comentários falou que essas áreas verdes do radar São áreas com negócio químico, né? Não sei como é que fala, sei lá Bom, vamos lá, vamos fuçar Eu tô vendo de longe que tem alguns carros ali já E eu não vou passar por fora, não Vou passar por dentro Tem uma estradinha de terra aqui Vamos seguir nela E se aparecer alguém, ó Só aqui, ó Pá! Essa minha arma aqui é a Appellation Tô com quase 300 tiros com ela, mano Então tá maneiro Vamos continuar subindo Eita porra! Que bicho esquisito é esse, viado? Olha, olha, olha Que louco! Credo, bicho Credo! Parece um cabelo vermelho voando Que coisa feia da porra Tá Ah, é por aqui a área tóxica Eu não sei se eu estou chegando Ah, ali, ó Que isso, cara? Que coisa louca Ah, é a área VIP, velho É a área VIP ali Porra, aquele dragãozão ali É a área VIP, caraca Tá Vamos pensar bem aqui pelo deserto Onde é que eu posso ficar? Cara, é uma bosta não lembrar Onde é que fica a área 51, né? Galera, eu vou dar um pause no vídeo E vou procurar onde é que fica a área 51 Pra eu parar de andar em círculos Mano, é só dar uma bugada, né, velho? Meu Deus do céu Então espera aí, não sai um Da Bom, galera, voltei Aparentemente, de acordo com o mapa que eu achei Que tá me parecendo bem suspeito A área 51 tá mais ou menos nessa direção Que eu tô indo aqui agora, ó Ela é mais ou menos ali Onde eu tô indo agora, aqui Eu não tenho certeza Será que é ali a área 51? Eu já passei por ali E eu não suspeitei que foi Eu não lembrei dela assim na área 51, né? Eu tô jogando Ai, 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 ai Não, 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 não machucou Não machucou, não machucou Meu Deus do céu, não machucou Aí, garoto, consegui Caraca, velho Por um segundo eu pensei que eu ia Que eu ia tomar aquele dano cabuloso Mas é que eu acho que eu tenho Um negócio pra dor lá Mas enfim Então, aparentemente A área 51 é por aqui, ó Mas eu não sei Por que que tá falando Que é por aqui, ó Tá falando Na verdade o mapa que eu achei Tá falando que ela é exatamente Aqui onde eu tô Então esse mapa Isso tá no mínimo errado, né, velho Vamos ver É, oficialmente Fala que é aqui o negócio Mas não é Aqui não é a área 51, gente Não tinha essa cidade aqui Acho que essa cidade foi colocada com mod, né? Acho não Tenho quase certeza Ah, ali, ó A área 51 é ali, será? Acho que é Aquelas grades ali Devem cercar a área 51 É, por ali mesmo, ó Eu acho que é Pelo menos, né? É aqui mesmo, gente Olha só Caraca, velho Fazia muito tempo que eu não vinha mesmo aqui Bom, beleza Eu não lembro por onde entra Nessa bodega aqui Eu não lembro nem dela ter Essa grade gigante Eu lembro que lá dentro A gente pegava gente peca Os negócios assim Mas, mano Eu lembro muito pouco Bom, vamos fuçando Eu já tava pensando Que isso? Que isso, gente? Que que foi isso? Mano, eu levei um susto desgraçado Tá rolando uma música Será que foi aquele caminhão ali? Que loucura, velho Por que que aconteceu isso, gente? Meu Deus Para de fazer barulho estranho Mano, que loucura Sério, eu tô muito tenso Eu já tô num lugar tenso já, velho Ainda fica fazendo esse monte de barulho bizarro, tio Caraca, velho Que cidadezinha esquisita da porra Aí ali era a 51 Mas eu não consegui entrar, velho Bom, também eu não sei nem pra que eu quero entrar, né? Não sei se o loot lá é tão bom assim Enquanto eu estou pensando Vamos por fora aqui Ali, ó Ali tem uma entradinha Vamos lá Mas é, eu oficialmente Eu não sei se vale a pena Tanto esforço pra entrar ali, não Tá me parecendo que é tudo isso Mano, é que áreas que a gente tem mesmo, gente? Não me parece, gente É muito estranho, né? Era uma área militar Ó, eu lembro Aquele negócio tirava míssil na gente ali É, eu vou ser bem honesto Que eu não lembro Se for, ela tá bem diferente, assim Pelo menos da minha memória, né? Ó, era ali Não era que a gente pegava as A gente pega aqui Algum daqueles negócios ali Ah, fotografia dessa área É proibida É, oficialmente eu não lembro Se aqui é área militar Ou se aqui é área 51, jovens Mas enfim Vamos ver se tem um loot maneiro por aqui Tem a cidadezinha ao redor Que aparentemente Não tem nada Senão destroços, né? É, deixa eu ver aqui, ó Área restrita Não ultrapasse Fotografia proibida Tá, eu não consegui entrar Que bosta Mó trabalho pra colar aqui Pra chegar nessa grade Ali, ó Ali tem uma... Ali, será que dá pra escalar? Ali, ó Aquele toco de terra ali Talvez seja a minha entrada Pra esse pico bizarro aqui, né? Que na real Eu não sei se é Área 51 ou não Mas é uma área militar maneira Que em teoria Deveria É Ter gente por aqui, né? Se fosse um lugar bom Ia ter player, mano Caraca Aquilo ali pegando fogo, mano Tá pegando fogo, bicho Aqui, ó Vamos ver o que é isso aqui O que temos Ah, meu Deus O que foi isso? Caraca O que foi isso? Por que que eu morri, gente? Meu Deus Cadê o paraquedas? Deixa eu equipar ele Ah, passei o mouse muito rápido Gastei o paraquedas Será que vai dar? Deixa eu ver Ai Morri Eu acho que eu tenho que equipar E usar ele Vai rolar E usar de novo Ah, mano Eu não tô entendendo O que que me matou, gente? Eu levei um tiro? Eu não tô Não tô Não tô sacando Deixa eu equipar ele aqui de novo Equipar Ah, tá E tem que clicar isso Aí, ó Demorou Nossa, a primeira vez que eu deixo paraquedas aqui Eu sempre esperava cair na água Tá, eu acho que eu soltei paraquedas muito cedo, né? Ai, meu Deus do céu Muito, muito, muito cedo Caraca, velho Eu não acredito Eu nem cheguei na área 51 ali E morri misteriosamente, mano Ali alguém falou O Patife tá gravando Adeus, Patife Caralho Foi um sniper Deixa eu perguntar aqui Gente Gente, como eu morri Roxinho chorando Patife pega na minha bengala Ó, que fofo Eu não sei Eu não sei como morri Que triste, velho Tô bem triste mesmo, assim Caraca Nossa descida de paraquedas Olha que fofo O Angels falou que eu sou gordo obeso E chupa a rola dele Ó, demorou Já vamos fazer a aterrisagem por aqui Cadê? Ótimo Olha só como eu sou paraquedista, rapaz Meu Deus Demorou Tá, vambora Eu tô só com a minha pistoleta aqui, né? A pistoleta básica do Ricky Ah, galera Estou bem triste Mas qual que é a parada? Vamos ficar boladão de novo Certo? Ó, ali estão falando Patife você é mais gostoso que o Drizzy Tenho que concordar, jovens Pessoal Bom É, eu tô bem triste Tô bem triste mesmo Que eu perdi o equipamento Eu preciso ficar boladão de novo Para ficar legal Tem algumas coisas aqui, ó Mas nada que eu queira Para ser bem honesto Por enquanto eu quero uma mochila Antes de qualquer coisa Tem um cara pulando ali Mas não é uma pessoa, não Então é o seguinte, pessoal Estamos de volta Com... Ó, um salve aí para o Player Bionic Pediu um salve Ele falou que eu sou gostoso Então eu vou, né, galera A parada é a seguinte A gente vai ter que ficar boladão Tudo de novo A gente começou tudo de novo Foi... Não sei Eu não entendi Eu não sei até agora Porque eu morri Por favor, aguardem explicações Aí nos comentários Já achei uma arma melee aqui Já dá para matar uns zumbizinhos já, né? Vamos equipar a arma secundária Aí eu pego ela aqui Vamos ver se essa... Como é que é a arma que eu peguei aqui? Oxi Eu não peguei? Ah, eu não peguei, gente Como eu sou burro É... Gente, pega o negócio Pede o cabra aqui, ó Peguei e... Equipei Ok Ah! Saco Peraí Ah, mata em uma, ó Todo melee mata em uma, brother Aí sim, hein? Tchau, zumbi Isso aí, velho Caraca, é mó fácil matar zumbi, né? Mas eu pensava que era mó difícil Mó de boa É só pegar uma melee E dar um soquinho nele, né? Bom, pessoal Então é isso aí Essa arma deixou a gente lenta, né? Tinha umas vezes que deixaram a gente rápido Mas tudo bem Pessoal, a gente vai parando por aqui Talvez seja um break na temporada Eu volto Daqui não muito tempo Mas eu acho, assim, que eu vou dar uma pausa O feedback deu uma caída da série E também eu vi que tem outros jogos Que vocês querem assistir e tal Então vai ser bom Um tempinho pra gente pensar Pra gente talvez procurar outro servidor Que muitas pessoas vira e mexe falam comigo Eu gosto muito desse servidor Eu planejo ficar nele Mas às vezes a gente consegue achar alguma outra coisa Ou talvez a gente substitua Essa série de MTA Por alguma de Samp, né? Que é uma série que todo mundo pede pra eu voltar pra caramba Aí aquela parada de ser caminhoneiro Escambau, né? Então, se vocês quiserem que eu volte com o Samp também Pode ser que eu volte Tá? Mas a gente vai conversando aí Por enquanto a série vai ter um break Mas não deve demorar muito pra voltar não Porque eu gosto bastante Tô me divertindo bastante jogando isso aqui Mas eu acho que é bom Pra eu repensar um pouco Pra gente reavivar metas Quem sabe eu não trazer algum outro youtuber Enfim, alguma coisa nesse estilão Beleza, pessoal? Bom, é por aqui que a gente vai terminando mais esse vídeo Então muito obrigado por terem assistido até aqui Essa série que foi mais uma vez um sucesso aqui no canal Eu espero vocês numa próxima Um abraço do Patife Até lá E valeu!